Quando você começa a falar de pecado, vem um monte de desculpa. Eu não julguei isso pra não ser julgado. Ninguém tá julgando ninguém aqui, não. Ninguém aqui tá julgando. Os profetas são levantados pra corrigir, exortar o povo que tá perdido. Pra direcionar o povo no caminho de Deus. E profeta que é profeta. Não vai ficar fazendo média com ninguém, não. Nem com filho, nem com mulher, nem com ninguém. A verdade é uma, é ela, aí acabou. Então não tenha vergonha da verdade não, porque se você tiver vergonha da verdade, Cristo, sabe, a Bíblia diz que ele vai te rejeitar naquele grande dia. Então se a verdade te faz perder um bocado de amigo, problema desses amigos. Eu prefiro andar sozinho. Se a verdade espalha, não tô nem aí, quem comigo não se ajunta se espalha. Ou é ou não é. Só que isso é escândalo pra uma geração que quer ser adolada. Tua vontade. Assim na terra, como no céu. A vontade de Deus tem que ser feita como no céu. Então a gente tá muito longe ainda. Faça a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. Quando que o povo vai entender que o padrão é o do eterno? Você não tá preparado pra deixar uma roupa? O céu tá longe de você, meu irmão. Se você não consegue mudar um costume na sua vida, que céu que você quer entrar. Se é a vontade de Deus na terra, tem que ser como no céu. A gente foi educado errado, a gente foi ensinado errado. E fica aí uma meia dúzia de pregador. Deus entende coisa nenhuma. Deus não entende pecado de ninguém. Por isso que ele viu o arrependimento. Ele é perdoador. Mas ele não quer que você continue na lama não, irmão. Faça a vontade do pai. A terra tem que fazer como no céu. Olha o padrão de Deus, né? Escandaliza mesmo, né? Ai, irmão Felipe. Ah, não sei. Tem que dar o nosso jeito. Temos que se encaixar a vontade do pai. Não tem pra onde correr. É essa a verdade, assustadora. Muita gente não quer ouvir. Não, eu quero se vir a Deus do meu jeito. Comendo o que quer. Vestindo o que quer. Se relacionando do jeito que quer. Ei, 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 ei. Que reino de Deus é esse, rapaz? Você faz tua vontade? E diz que serve a Deus? Você não tem vergonha de mentir pra você próprio, não? Se você vive do jeito que você quer. Você tá dizendo que tá servindo a Deus? Para de se enganar. Por isso que Cristo disse que é renúncia. É eu parar de fazer o que eu quero pra fazer o que Deus quer. A vontade de Deus seja feita não a tua, não a minha. Então a verdade é autônoma. Não tá perguntando se você concorda. Não é democracia não, irmão. Isso aqui tem que ficar claro. O céu não é uma democracia. Quem manda lá é o eterno. E ele criou as leis. E ele disse, é assim e assim. Ninguém vai bagunçar o céu não, irmão. Disse, você pode ter certeza. O Brasil pode ser uma bagunça. O céu não é não. O céu não é uma bagunça. Só vai entrar quem tiver o nome no livro da vida. E se você quer entrar lá, coloca a sua vida em ordem. E para de se enganar. Para de se enganar. Tiago diz, não vos enganeis. Não seja só um ouvinte da palavra, mas o praticante da palavra.